Opa! Ela sabe dos rumores E há tempo tenho dois amores Maria das Dores E a nega Dolores Trocaram de itinerário Só pra me testar Me testar Maria das Dores E a nega Dolores Trocaram de itinerário Só pra me testar Troquei nove De uma das negas E a nega Dolores Trocaram de itinerário Só pra me testar E a nega Dolores Me testar Maria das Dores E há tempo tenho dois amores Maria das Dores E a nega Dolores Trocaram de itinerário Só pra me testar Me testar Maria das Dores E a nega Dolores Trocaram de itinerário Só pra me testar Levei um anel Pra cigana vincir 28 vezes Pra fortalecer Já fiz uma antiga Reza brava pra quê? Levei um presente Nada de nada E um Anel No real E a nega Dolores E a nega Dolores E a nega coffee Já fiz uma antiga Valei um Santi E a nega Dolores E que a nega water E a nega Dolores E eu, nenhuma delas me esquecer Ai, que delícia! Troquei o nome, troquei o nome Troquei o nome de uma das negas Me lasquei, mas eu vou brincar Coisa linda, meu amor Beijado!